Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Hoje mano, eu tô com uma dica aí muito, um bug muito foda, tá galera? Quem mandou esse bug aí, tá? Foi o meu amigo aí do grupo, Thiago, grande salve, tá? No canal gringo, tá? Que eu vi esse bug, tá galera? Eu vou testar ele aqui, eu não sei se... eu vi no vídeo, no vídeo funcionou Eu não sei se funciona, tá galera? Agora, se funcionar, mano, esse vídeo vai dar o que falar Porque, velho, matar o cego no soco, isso mesmo, demora, tá galera? Mas dá para você matar o cego no soco, tá? Vamos entrar aqui para a gente poder fazer esse bug, né? Vamos ver se funciona Ó, você vai vir até aqui, tá vendo esse barril aqui? Você tem que ficar de frente aqui para ele, tá? O cego ele vai bater nesse tanque aqui, certo? E vai bugar ali, vamos ver Bugou Ah, o cego está procurando o nós, galera Agora vamos ver como é que funciona o bug, tá galera? Porque ele errou pra caramba no começo do vídeo Ó lá, a portinha já fechou Ele vai bater na gente e vai virar, tá? Vamos ver Ó lá, ele enche o sangue, mas só que a gente tem que ficar aqui Frente ao barril Vamos ver se funciona Ele não regenera a energia, hein galera? Ele não regenerou a energia, galera Vamos bater nele Acertada, galera Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Mano, estouro, 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 galera Ó lá, assino, mano Nossa, mano, não acredito, velho Mano Deixa eu até trocar aqui a habilidade pra automático Tá? Eu não vou usar arma nenhuma Vamos usar essa daqui Vamos deixar no automático Ó lá, galera Estouro, hein? Tira um, tira um de like só Vamos colocar aqui um facãozinho, tá? Ó lá, vamos matar no facão? Tá lá Mano Moleque, caralho, velho Tem bug top, mano Galera, mano Mano, se inscreva aí no canal Deixa sua avaliação aí no vídeo, tá, galera? Que é muito importante pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível Ó lá, galera Você vai matar o cego Dá pra matar no soco, ó É, eu não vou mostrar, galera Porque você viu que dá pra matar no soco Eu não vou colocar pra matar no soco aqui Ó, vamos só tirar aqui, ó Ó lá, ó Vai dar soco, ó lá, ó Ele tira um de like Se você não quiser gastar nenhuma arma, tá? Se tiver bastante tempo É porque eu tô em vídeo, tá, galera? Então eu quero fazer um vídeo bem rapidinho Mas dá pra você matar no soco Você vai matando no soco, galera E deixa eu testar essa arma aqui, mano Ó como é que ela tá Topzera, hein, mano? Nossa, com o bug aí da... Das modificações, tá, galera? Se você não viu o vídeo aí do bug das modificações Ela tá passando card aí, tá? O card aqui do lado direito Vai tá passando aí Só você clicar no card Que você vai lá pro vídeo do bug das modificações gratuitas Aí você vai poder... Ó, tá tirando... É, tá tirando pouco, tá? Mas é um mestre, né? Então... Vamos colocar isso aqui Então aqui você não precisa nem vir com arma, galera Você só vai precisar vir com comida, tá? Ele não tira o mesmo dano De como... Ó lá, ó A massa de serra tira 20 de dano dele Tá? Mas eu acho que por conta que ele tá bugado Aí ele tira menos energia Como se você estivesse de frente pra ele, tá? Como se estivesse batendo nele E te atacando Mas mesmo assim, galera Estouro, estouro, estouro Vamos matar o cego assim, ó Ó, que íntimo de like Mano do céu, velho Eu não acredito nisso, mano Eu tô impressionado com... Nossa, velho Eu tô impressionado com esse bug, galera Mano, depois desse bug das modificações Esse daqui é um... Mano Meu Deus do céu, galera Mano Ó lá, você deixou no automático aí, velho Já era Aí, Thiago Tamo junto, tá, galera? Thiago, tamo junto Valeu aí por ter compartilhado aí com a gente, né? Tem um grupo aí, tá? No WhatsApp, tá, galera? Que a gente conversa bastante aí, tá? Sempre tá trazendo novidades Sempre tá conversando sobre o jogo aí, tá? Então, por conta disso Que a gente tem essas informações assim rápido, tá, galera? Que nem ele viu esse vídeo aí No canal gringo Eu não sei o nome do canal, tá? É... E o... Eu vou deixar o link na descrição, tá? Porque é nada mais justo Deixar os créditos aí Para esse canal, tá? Ele errou pra caramba no começo, tá? Então, a gente... Eu consegui ver aonde estava o erro E fiz o bug aqui corretamente, tá, galera? Porque se você fizer errado Ele vai encher a energia Você tem que fazer desse jeito aqui Ele tem que bater de frente com o barril Não pode bater de lado De canto Ele tem que... Você tem que ficar do jeitinho Do início do vídeo, tá, galera? Aí, se você quiser usar a arma aí, tá? Se você quiser matar no soco Eu aconselho ele a matar no soco, tá? Você deixa o seu celular parado Ou até na... É, na lança é a mesma... É, na lança é a mesma... É o mesmo dano do soco, tá? Mas, às vezes, ela dá um crítico E o crítico, ele arranca dois E eu quero gastar logo essa... Essa arminha... Essa lança aqui, tá? Então, vamos gastar ela logo Acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá, galera? Porque, né? Vocês já viram aí que funciona Eu não vou cortar nada Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo aí É, na lança é, na lança é, na lança é... É, na lança é, na lança é... Galera, voltamos aqui e tal A gente já tá no finalzinho Ainda não acredito, mano Olha lá, ó Eu só vou acreditar quando ele morrer, véi Show de bola, mano Ele ficou bugadaço aqui na parede, ó Estouro, galera Mano, eu gastei algumas armas ali Mas, você viu, matei no soco, tá? Matei no soco Matei no soco Mano, grande salve aí novamente para o Thiago, tá, cara? Você fortaleceu legal aí, mano Esse... Mano, esse bug aí Muito show Muito show Não se esqueça de se inscrever, galera Marcar as notificações Porque esse canal aqui É praticamente oficial de Last Day Vários bugs Novidades aí Quando vier a terceira temporada Qualquer... Mano, vai ter muito bug Bunker B, vai ter muito bug Mano, e eu vou trazer pra vocês Se você não se inscrever Você vai se perder E você vai se fuder, véi Pra matar os bichos, mano Então se inscreve aí, véi Beleza? Então, até o próximo vídeo Não se esqueça De deixar o seu comentário aí E a sua avaliação Pra fortalecer o canal Falou! Aqui é Douglas Bullet Finalizando mais um vídeo aí Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho